Fico com a pureza da resposta das crianças É vida, é bonita e é bonita Yeah, 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 yeah Seu poder ele pode dar de vida nova Vida! Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria É um grito de gol Eu queria ter na vida simplesmente E com longa é a noite, a noite eterna no tempo Se comparada ao curto sonho da vida Quem sabe a vida é a vida à mão Vida!